Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Marque e toda a organização do Fórum de Doenças Crônicas, que a cada ano discutem temas extremamente relevantes para o combate às doenças crônicas não transmissíveis aqui no Brasil. Agradecer aos colegas panelistas pelas suas falas, bastante enriquecedoras. É muito importante ter diferentes visões do sistema privado, do terceiro setor, do sistema público, em combater uma doença de alta prevalência no nosso país e de todo mundo, como todos vocês já falaram. Em tempos difíceis, falar de Covid-19 e falar de diabetes, do cuidado ao paciente com diabetes no SUS, realmente é um desafio. Antes de iniciar a minha fala, eu dei uma passada aqui rápida, no bate-papo, e eu queria inicialmente fazer um registro do que uma colega colocou aqui sobre as dificuldades da atenção primária à saúde. Faltam computadores, internet, faltam aparelhos telefônicos, linhas extras para teleconsulta, não existem celulares institucionais para grupos de WhatsApp e pouca habilidade com essas tecnologias apresentadas. Além da necessidade de reorganizar os processos de trabalho, identificar os pacientes com diabetes no seu território. Então, realmente, a colega elencou aqui alguns desafios e eu gostaria de fazer alguns resgates que eu considero importantes. Primeiro, que essa pandemia da Covid-19 em todo o mundo, ela trouxe à tona uma série de dificuldades que o nosso sistema público de saúde, o nosso SUS, que é o maior sistema público de saúde do mundo, ele já vinha passando. Então, há grandes preocupações de ordem social que são determinantes para, digamos assim, algumas dificuldades e insucessos que estamos tendo hoje em pacientes com doenças crônicas. Alguns colegas já falaram coisas super importantes como acesso a tratamento, adesão a tratamento, acesso a tecnologias, acesso a cuidado, acesso a serviços de saúde. Eu gostaria de lembrar que é uma doença extremamente difícil. Poderíamos elencar aqui uma série de dificuldades, falar por horas e horas de dificuldades, mas eu vou elencar as principais no meu ponto de vista. A primeira delas é uma questão de informação. Eu sou professor de farmácia clínica e saúde baseada em evidências, sou farmacêutico clínico de formação e muito me assusta hoje, nesta pandemia, ver aflorar, digamos assim, questões nebulosas que, para nós, a saúde baseada em evidências já era consolidada no nosso meio. E eu confesso que me assusta hoje as pessoas cuidarem das pessoas na base mais do axômetro do que das evidências científicas. Uma outra coisa que assusta também é a quantidade de publicações que nós temos hoje, inclusive, em ótimas revistas, e que publicações foram aprovadas sem, digamos assim, um rigor científico, metodológico necessário. Vimos aí importantes retratações, por exemplo, no The Lancet, que é uma das revistas de maiores fatores de impacto do mundo. Vimos pessoas hoje tomar como verdade tratamentos que só mostraram efetividade em séries de casos, em relatos de experiência. E muito nos preocupa como é que o paciente com diabetes vem sendo cuidado no nosso sistema público de saúde. Não basta só dar acesso ao tratamento, esse acesso tem que ser qualificado. Então, é muito importante que o paciente tenha acesso para o tratamento em um período superior, como já foi colocado aí, os três meses. Mas é importante que esse paciente esteja com o seu tratamento otimizado. Então, se ele não tiver prescrito os medicamentos corretos, nas doses corretas e os medicamentos que são reconhecidamente efetivos para o controle da sua glicemia, e vejam só que aqui a gente não está falando de desfechos de diminuição de eventos cardiovasculares e morte. A gente está falando aqui de controle de hemoglobina glicada a curto prazo. Porque o que a literatura diz hoje, e eu vou mostrar poucos dados para vocês, na realidade eu não fiz slides, eu salvei aqui um PDF de uma revisão que uma mestranda minha fez sobre o risco de hospitalização, de internação em terapia intensiva e morte em pacientes com doenças crônicas. E aí vocês vão ver que os dados são extremamente alarmantes. Então, ou nós compensamos as pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm DPOC, que têm asma, ou nós cuidamos melhor dessas pessoas agora, ou realmente cada uma dessas pessoas que foi infectado pelo Sars-CoV-2, certamente tem um risco muito grande de hospitalização e morte. E, minha gente, nós caminhamos para 100 mil mortes no nosso país nos próximos dias, isso daí é uma realidade. E a atenção primária saúde, ela tem que ser fortalecida para que esses profissionais de linha de frente e aqui, eu acho que nos vale dizer que esses profissionais merecem um voto de extrema gratidão, não só os profissionais que estão na atenção primária, mas também os profissionais que estão na atenção no nível secundário e terciário. mas aqueles profissionais da atenção primária, que estão com verdadeiras bombas na mão, esses profissionais merecem nossa extrema gratidão. Então, assim, nós temos que trabalhar para tentar compensar esses pacientes. Mark mostrou um estudo mais cedo, e aí ele disse assim, olha, os pacientes que têm a glicemia a partir de 180, se eu não me engano é o ponto de corte, eles têm um risco que é grande, mas aqueles pacientes que têm a glicemia acima desse ponto de corte, eles têm um risco de morte 10 vezes maior. Então, os estudos mostram hoje que a hemoglobina glicada, ela é um preditor importante de mortalidade e hospitalização do paciente com diabetes. E outros estudos mostram também que o nível de glicemia em pacientes que não têm diabetes, ele também pode ser um preditor importante. E aí, vejam só, nós vivemos uma época em que a informação é muito lábio. O que é verdade hoje, ela pode não ser verdade amanhã. Então, cabe a nós nos basearmos nas melhores evidências disponíveis e fazer com que isso chegue aos profissionais da ponta para que eles tomem as melhores decisões para cuidar dessas pessoas. No entanto, nós passamos por essa onda nebulosa que, inclusive, colegas pesquisadores vêm colocando questões, digamos assim, de tratamentos baseados em experiência própria. Então, é uma coisa que a sociedade brasileira tem que reviver. Bem, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar alguns dados relacionados ao risco de pacientes com diabetes. Então, vocês viram aqui que eu fiz alguns destaques. Vocês podem ver que essa primeira coluna aqui eu falo de hospitalização, a segunda coluna necessidade de internação e UTI, e a terceira coluna, a mortalidade. Então, vejam que nesse primeiro estudo, isso aqui foi uma revisão sistemática com metanálise, que envolveu mais de 16 mil pacientes. Vejam que o risco de hospitalização do paciente com diabetes é quase três vezes maior em quem não tem diabetes. Necessidade de UTI, a mesma coisa. Em mortalidade, o risco é duas vezes maior. Vou passar aqui a esse outro estudo também. A mortalidade foi quase 17% maior em pacientes que têm diabetes. Vejam que essa planilha aqui, ela não foi específica para pacientes com diabetes. A gente compilou dados de todos os pacientes com doenças crônicas. Mas eu fiz um destaque aqui para pacientes com diabetes. Em um outro estudo, que também foi uma revisão sistemática com metanálise, que foi publicada bem recente, vejam que o risco de hospitalização em pacientes com diabetes foi três vezes maior, não é? E deixa eu puxar aqui para o lado. Os colegas, pronto, já ajustei aqui. O risco de morte em pacientes com diabetes em relação aos pacientes que não têm diabetes, 2,3 vezes maior. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido para a gente entrar em outras questões. Também aqui, risco de morte, está vendo? Pacientes com diabetes, três vezes maior. E nesse outro estudo aqui, e aí também destaco, outra revisão sistemática com metanálise, eu nunca vi tantas metanálises sendo feitas tão rápido, num período tão curto de tempo. E aí vocês vejam que o risco de internação em UTI nesses pacientes foi 3,7 vezes maior aproximadamente. E aí qual é a grande questão? A questão é que pacientes com doenças crônicas têm um grande risco de evoluir para insuficiência respiratória aguda rapidamente. E o que a atenção primária tem que fazer? A atenção primária tem que, fora o esforço que já faz no dia a dia, tentar identificar quem são esses pacientes e mantê-los em uma monitorização, digamos assim, inclusiva. E quais são os desafios? Os desafios são aqueles que a colega colocou. Esses pacientes não têm acesso à internet. Recentemente, aqui na Universidade Federal da Bahia, eu sou professor do campus da UFBA, em Vitória da Conquista. A universidade fez um survey para verificar se implantaria aulas à distância para os alunos. E o que foi visto? Que 50% dos nossos alunos não têm um bom acesso à internet. Imagine a população. Então, se metade dos estudantes universitários da cidade não têm acesso à internet, imagine a população dessa cidade de 358 mil habitantes. Então, qual é a alternativa? Utilizar os agentes comunitários de saúde e linhas telefônicas. E aí vocês vejam, vou passar aqui, mostrar esse slide. A figura aqui não ficou muito boa, mas eu queria mostrar a vocês. Isso foi um trabalho que foi apresentado no último congresso, que foi online, da Associação Americana de Diabetes. Nós fizemos um estudo sobre... Nós fizemos um modelo preditivo com os principais fatores para o controle da glicemia capilar. E aí veja que você tem diversos fatores aqui. Número de medicamentos utilizados, número de consultas, peso, idade, gênero. Só que os dois principais é o tempo entre a consulta e o fator preditor mais importante do controle glicêmico. Mas aqui eu estou falando de glicemia capilar. É a unidade de saúde a qual o paciente foi visto. Então, o que isso quer dizer? O que é mais importante? É a equipe que atende aquele paciente e como aquele paciente é atendido. Então, no sistema público, nós temos que fornecer subsídios para que essas pessoas sejam bem atendidas. Nós devemos fornecer condições técnicas operacionais para que as equipes de saúde da família façam bom atendimento. No final de 2016, a Federal da Bahia, junto com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aprovaram, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde daqui de Vitória da Conquista, um projeto demonstrativo chamado Health Rise para melhorar o controle e aumentar o rastreio de pacientes com diabetes de hipertensão. E o que nós vimos na época? Nos dois primeiros anos desse estudo, que, posteriormente, ele foi ampliado para mais dois anos através de uma parceria com o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, através de um PROAD deles. Então, os dados dos primeiros dois anos, eles mostraram que uma reorganização do fluxo de trabalho, inserção de tecnologias que são acessíveis para o sistema público, e aqui, especificamente, para o paciente com diabetes, medida de hemoglobina glicada em conta de dedo, nós fizemos uma avaliação econômica da inserção de aparelhos portáteis de medida de hemoglobina glicada, fizemos validação do uso desse aparelho no SUS, e vejam só, o estudo de validação mostrou que pacientes com a glicada acima de 10,5, até 10,5, a gente tinha uma correlação entre a glicada em ponta de dedo e a glicada pelo HPLC, que é o padrão ouro para os laboratórios, havia uma correlação de 0,99, então, isso quer dizer o quê? Uma correlação perfeita, né? Acima de 10,5 de glicada, aí a correlação já bagunçava um pouco, a correlação já era 0,88, uma correlação boa, mas não pode se dizer que é uma correlação perfeita, então, é um aparelho muito bom para ser utilizado no âmbito da atenção básica. Uma outra questão é que você dá acesso à hemoglobina glicada a essa população, tá? Nós fizemos um estudo de custo-efetividade e a relação de custo-efetividade foi uma economia de 2 mil dólares por paciente a cada 10 anos. Esse estudo também foi apresentado no Congresso da Associação Americana de Diabetes no ano passado, perdão, no ano retrasado. Então, assim, eu vi, e quando nós vemos colegas apresentando essas tecnologias, e nós nos perguntamos como é que nós podemos adaptar isso para o sistema público, não é? Como é que nós podemos adaptar essas tecnologias para o maior sistema público de saúde do mundo? Então, há diversas possibilidades. específicamente, para o paciente com diabetes e agora nesses tempos de pandemia, e aí tenho que lembrar mais uma vez que a gente vive uma pandemia que tem fortes aspectos sociais envolvidos no controle dessas pessoas, e nós, junto com os americanos, e talvez o México, mas o México ficou um pouco para trás, talvez o Otávio possa até falar um pouco sobre isso, não, o Otávio é da... Otávio, estou atrapalhando, pensei que você estava na água aqui também no México, viu? Mas, assim, o que eu tenho notícias são os três países que estão voltando à abertura de atividades econômicas num momento que a nossa curva está subindo e não descendo. Mas, por que isso? Particularmente aqui no município, quando as atividades econômicas foram interrompidas em 18, 19 de março, se eu não me engano, e foram reabertas agora no mês de junho, e aí a gente tem um aumento significativo de casas, imortalidade, enfim, mas muitas vezes a gente se pergunta como é que as atividades econômicas podem ser interrompidas por um período tão grande, né? E como é que o pipoqueiro, aquele cara que vende pipoca numa praça, ele vai sobreviver de quê, pelo amor de Deus? Ele vai sair para trabalhar, só que as pessoas estão morrendo. Então, o combate a essa pandemia, vejam só, ele tem que ser feito também com um mecanismo de transferência de renda que seja muito robusto, essas pessoas têm que ter um apoio do ponto de vista de melhoria da sua renda, senão as pessoas vão para a rua, elas não vão ficar em casa. Recomenda-se o uso de máscara, mas as pessoas são treinadas para usar a máscara adequadamente, elas têm acesso às máscaras que são adequadas, então são perguntas que nós temos que nos fazer. E onde é que a gente consegue trabalhar isso? No âmbito da atenção primária. Então, as equipes de saúde da família têm um papel fundamental para educar as pessoas na questão da higiene respiratória, na questão da testagem em massa, que isso é um aspecto extremamente importante, que aí não cabe também a gente entrar aqui e nem tem tempo para isso. Isolar as pessoas que são positivas e todos os seus contatos, e quem é que conhece todos os contatos dessas pessoas, minha gente, o agente comunitário de saúde. Então, o agente comunitário de saúde é a pessoa, e teve um editorial que foi publicado no The Lancet que um pesquisador da London School, ele dizia assim, olha, nós não temos aqui agentes comunitários de saúde, mas o Brasil tem e nós temos que utilizá-los, só que os nossos agentes comunitários de saúde, eles também estão com medo, por quê? Porque falta EPI, município nenhum consegue comprar EPI em quantidade necessária, os preços de tudo lá em cima, então assim, como é que a gente pode controlar, melhorar esse quadro, utilizando os agentes comunitários, fortalecendo a atenção primária, não dá para tratar esses pacientes pela internet, tem que ser telefone e aqui no município em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, nós criamos um esquema de telerastreio de pacientes com sintomas respiratórios, que pode ser COVID ou não, o município desenvolveu um sistema de monitoramento de pacientes com COVID-19, na realidade, um sistema de monitoramento de pacientes com síndrome gripal e com o apoio do Einstein, nós colocamos uma equipe de pesquisadores da UFBA entre 25 e 30 estudantes que eles ligam para uma lista de pacientes que é disponibilizada pelos agentes comunitários de saúde e perguntam sobre sintomas de síndrome gripal. o sistema classifica essas pessoas em síndrome gripal leve, moderada ou grave e a partir daí, como vocês podem ver aqui nesse fluxo, os pacientes eles passam a ser monitorados pelas equipes de saúde e o que que está acontecendo hoje, minha gente, tem equipe de saúde que precisa ligar para 160, 180, 200 pacientes, eles não têm perna para monitorar, todas essas pessoas, tá? Então, assim, o que que pode ser feito? Vou repetir mais uma vez, mas eu acho que isso é necessário, dar condição para que essas equipes consigam trabalhar, porque você não pode atender de forma presencial todas essas pessoas com sintomas gripais dentro da sua unidade de saúde da família, porque senão você pode trazer pessoas com covid positivo para dentro da unidade de saúde e infectar um número bem maior de pessoas e de profissionais de saúde. Um profissional de saúde covid positivo, infectar seus pacientes, isso daí também é uma coisa que é muito sério. E lembrando que pacientes com diabetes e doenças crônicas, eles têm que ser educados para ficar em casa, medidas de higiene respiratória, sair de casa para supermercado, quando volta, faça a asepsia de todos aqueles produtos antes de entrar em casa e tome muito cuidado, porque é uma doença nova, muito perigosa, né? Estamos pensando agora em adquirir oxímetros, que nós tivemos contemplação em um outro edital da Fundação Meditronic e comprar um número X de oxímetros para manter esses oxímetros na mão desses pacientes com diabetes, com DPOC, com asma, para que eles façam um alto monitoramento da oximetria e que procurem ajuda se eles virem que estão dessaturando, tá? Então, assim, é um mundo de coisas que eu tinha para falar, eu acho, nem sei se eu não passei do tempo, perdão, Marte. Passou um pouco. Mas, assim, eu acho que agora na sessão de perguntas a gente pode discutir mais e esclarecer algumas coisas, viu? Mais uma vez, obrigado. Sem dúvida, muito obrigado, Márcio. Bom, você foi convidado porque a gente já conhece aí o seu trabalho, o trabalho de toda a sua equipe, na realidade, eu sei bem quantas parcerias você fez, o Cristiano também foi um grande parceiro em toda essa jornada aí para ter um impacto incrível no diabetes e hipertensão através da atenção primária em Vitória da Conquista e o que me chamou muito a atenção, nos chamou a todos do fórum que já conhecíamos o seu trabalho foi a rapidez também, assim como o João Paulo também rapidamente fez ajustes para que as pessoas não ficassem desassistidas, aí em Vitória da Conquista você e a sua equipe em parceria com a Secretaria Municipal fizeram esses ajustes aí do telerastreio para que todos esses ganhos que vocês tiveram, que esse ano inclusive foi publicado o artigo mostrando a diferença significativa na hemoglobina glicada na pressão arterial dessas pessoas para que isso não fosse tudo por água abaixo agora, que elas ficassem sem assistência. Parabéns, realmente muito interessante.